E ao convidar os empresários colombianos para investirem aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff destacou quais são os melhores setores para aplicar os recursos. Nós temos agora dois grandes projetos em andamento. Um que é o projeto, como eu disse, de concessão em rodovia, ferrovia, portos e aeroportos. E o outro programa é na área de energia elétrica, basicamente licitações na área de hidrelétricas, de energia eólica, de energia solar.